O que é o evento que bombou durante a semana, o VMA 2013. A cerimônia aconteceu no Barclays Center em Nova York no último domingo e contou com a presença de grandes nomes da música e várias performances. Quem abriu a noite foi a cantora Lady Gaga mostrando seu novo single, Aplauso, e fazendo uma alusão a toda a era de sua carreira musical, incluindo paparazzi e telefone. O prêmio música de verão foi para One Direction com a canção Best Song Ever. O grupo recebeu várias vaias, mas Lady Gaga saiu em defesa da boy band. Apesar da Modern Monster sempre causar as polêmicas do VMA, desta vez foi Miley Cyrus que deixou todos espantados com sua performance em We Can't Stop e no Madeleine Give It To You e Blurred Lines do Robin Tick, provando que sua fase de Hannah Montana acabou. Gente, o que foi isso? Não, vê aí, vê aí. A melhor apresentação, na minha opinião, foi a do divo Justin Timberlake, que fez um mash-up com seus grandes sucessos, Sexy Back, Cry Me A River, Mirals, entre muitos outros, e levou o público ao delírio com o tão esperado reencontro com o N-Cin. Selena Gomez e Taylor Swift não fizeram parte das performances, mas com certeza a câmera focou muito bem as BFFs. Selena Gomez ganhou no melhor clipe pop com Come and Get It. Quem anunciou foi a boy band One Direction, e assim que Harry Styles começou a falar, Taylor Swift virou para a amiga e disse Cala a p*** da boca! Ela ganhou com a canção I Knew Her Trouble como o melhor vídeo feminino. Selena Gomez! Come and Get It! Bruno Mars também estava presente, e além do prêmio de melhor vídeo masculino e melhor coreografia, estreou seu novo single, Gorila. Quem fechou com chave de ouro, porém deixou a desejar, foi a cantora Katy Perry com a canção RAR, que aconteceu do lado de fora do Barclays Center, tendo ao fundo a ponte do Brooklyn. O prêmio de melhor colaboração foi para Pink e Nate Rules, o melhor clipe hip-hop, fotografia e mensagem social, foi para os queridíssimos Michael Moore e Ryan Lewis. E para você que quer ficar por dentro de todos os vencedores e outros detalhes do VMA, acesse o nosso site kaboeng.com.br. O que eu tirei de toda essa lição foi que o VMA deste ano foi babado, confusão e gritaria. Confira algumas fotos e até semana que vem. Música 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 Música